Minas Gerais, porque eu nasci em Minas Gerais, mas quem me deu longe da Minas Gerais foi o Zeca Pagotinho, a gente dividindo o cachorro quente, porque os dois estavam duros, aí eu gosto de abrir meu show, cantando músicas minhas que o Zeca gravou, depois eu vou entrar nos meus discos, cantando os meus sucessos nos meus discos. Mas então, por enquanto, vão nadar comigo, sucessos meus com o Zeca Pagotinho, para começar a esquentar. Seu bebê me deixa morado, ela é misturado com o bebê. No chão fora de mar eu me moro, até numa casinha de sangue. O bebê lindo caralho debaixo, nessa sua sala do meu, com toda a mamãe, fazendo o que fuso eu. Minha Deus, este seu encanto, faz de que venha o bebê. Você não serve um jogo de jogo, que fica no colomão meu. Conheço, senhor. Isso acende o som do Madhuk, entre o que nasceu para si, Precatóra comigo, porque, com a mamãe, você. Amém. 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 Amém.